Lembrando a você que todos os slides que nós estudamos, que nós usamos aqui nos vídeos, também os estudos escritos estão aí no nosso blog, estão aí no nosso site. Então entre lá, você pode adquirir gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, nós estamos há 5 anos, mais de 5 anos desempregados para esses anos da sua ajuda. Então nós temos aí as contas, aí conta Caixa Conomca, tem no Bradesco e tem aí no Banco do Brasil. Nos ajude, envie qualquer quantia, 10 reais, 20 reais, 5 reais, não importa quanto. Nos envie, por incrível que pareça, nós já temos aí, nós somos o precursor aí de vídeos na internet desde que nós começamos, foi o primeiro a lançar vídeo de EBD na internet e nós temos aí 30 mil pessoas, pelo menos, que são atingidas aí, que ouvem, que assistem, que usam nossos estudos, figuras, ilustrativos, slides, e nós não temos nem 10 pessoas que nos ajudam. É impressionante, eu não sei por que os irmãos são assim. Não custa nada 5 reais, 10 reais, você pode ajudar. Então, nos ajude. Aí o nosso pix está aí, 331-957-8620. Você pode nos ajudar também, nos convidando para estarmos aí ministrando. Vamos então ao tópico 1 da lição. O casamento de Acabe com o Jezabel. Sutoco 1. Consequências e escolhas erradas. Acabe induziu o povo a se aprofundar no pecado da idolatria de maneira bem mais intensa que os reis que o antecederam. Além disso, cometeu o crasso erro de se casar com uma princesa do reino de Sidon, chamada Jezabel. Essa mulher era devota de Baal e Azerah, dois deuses adorados pelas nações vizinhas de Israel. 1 de reis, 16-31-18-19. Essa princesa do Sidon incitou tanta maldade de Acabe que ele chegou ao ponto de se vender para fazer o que era mal aos olhos do Senhor. 1 de reis, 21-25. E olha, quem diz que Jezabel comprou Acabe é Deus mesmo. Lá diz que ele se vendeu. Veja só. Jezabel, quando vai lá a vinha de Nabote, manda matar Nabote para poder dar a vinha para Acabe, isto quer dizer que ela comprou Acabe. Veja só. E o profeta Elias diz exatamente isso, que ele se vendeu e ele é amaldiçoado. Veja só. Foi quando Acabe teve aquele momento de arrependimento e Deus não o matou. Deus não destruiu o seu reino por causa disso. Mas ele voltou à idolatria depois de novo. Então, Acabe, ele induziu o povo. Ele, como líder, deveria ser exemplo de fidelidade a Deus. Veja bem. A ordem para os reis. Quais eram? Olha, não podia juntar riquezas. Não podia juntar cavalos. Não podia juntar mulheres. Tinha que ter uma cópia. Então, ali, de Gênesis até Deuteronômio, ele tinha que ter uma cópia e todo dia tinha que ler esse livro. Todo dia. Veja só. Isso, ele tinha que cumprir tudo que estava escrito ali. Porque havia uma aliança. E quando tem uma aliança, existem as bênçãos da aliança, mas existem as maldições da aliança. Você lê Deuteronômio 28, você vai ver lá bênçãos de quem obedecer. As normas, né? A aliança tem normas, tem leis que regem essa aliança. Então, quem obedecia, ali estão as bênçãos. Quem não obedecia, ali estão as maldições. Talvez só todo o povo de Israel foi chamado, foi lida a lei para eles, foi chamado e veio. Vocês querem ou não querem servir a Deus? Querem entrar no juízo ou querem entrar na lença? Vocês querem obedecer as normas? Querem ter uma aliança com Deus ou não querem? E eles disseram, nós queremos. Então, eles estavam agora sujeitos às bênçãos, mas também sujeitos às maldições, se não cumprissem a lei. Então, é uma aliança. Então, a carne não obedecia à lei e fez com que todo o povo também desobedecesse a Deus. Então, entre as leis existia essa, não farás para ti mais escuturo, nem semelhança ao ponto que existe em cima dos céus, embaixo da terra. Não te encorvarás a elas. E ele mesmo fez exatamente o que não podia fazer. E levou o povo, ainda trouxe essa rainha, se casou com essa mulher, que ele não deveria se casar com mulher de outra nação. Ele se casou, ainda foi comprado por essa mulher e ele ainda foi capaz de apoiar, incentivar e ainda financiar a idolatria sobre o seu povo. Veja só, ele fazia questão que todos adorassem aos deuses Baal e Azeram. E sua esposa, Jezabel. Então, a Bíblia dá testemunho que ele foi o pior rei de todos os reis que governaram a parte norte de Israel. Olha só, ele foi capaz de ser pior ainda que Jeroboão. Ele foi capaz de ser pior que o seu pai, Conri. Veja só. Então, existiram vários reis ali, né? De Jeroboão até Acabe. Todos eles foram idólatras. E Acabe conseguiu ser pior do que todos eles. Então, veja bem aqui. Não quer dizer que quando Jezabel chegou, que Acabe passou a ser idólatra. Não. Ele já era idólatra antes. O seu pai, Conri, já era idólatra. Ele continuou. E ele conseguiu ser pior do que o pai dele ainda. Por quê? Além de estar na idolatria antes, ainda pegou mais idolatria quando se casou com Jezabel. Então, não vai pensar que ele passou a ser idólatra quando se casou. Não. Ele já era quando se casou. Então, Jezabel era uma mulher devota de Baal e Azerá. Não sabemos se ela, sim, era muito religiosa e seguia. Mas, pelo que nós vemos, pode ser que ela até era uma sacernotisa. Porque ela foi muito grande. Ela mandou matar os profetas do Senhor. Ela exigia que o povo seguisse a Baal e a Azerá. sustentava todos esses profetas, 850 profetas. E não era só isso. Tinha os templos, tinha os sacerdotes, tinha ali os homossexuais. Tanto homens como mulheres estavam ali servindo ao povo. Além de idolatria, existia também a prostituição, o adoterio, tudo financiado pelo governo. Então, pode ver que sempre que existe aí um governo que não considera a Deus, não obedece a Deus, não é temente a Deus, eles apoiam esse tipo de coisa. Eles fazem questão de exigir ainda que o povo se comporte assim, vivendo em prostituição, vivendo em adultério, todo tipo de pecado. Então, eles apoiam, incentivam e financiam ainda por cima. Então, Jerabel era filha do rei de Sidon. E lá eles adoravam a Baal e a Azerá. Quando ela vem então para Israel, se casa com a Cabe, ela agora vai instituir ali a adoração a Baal e a Azerá. A ajudada, apoiada pelo seu marido. O seu marido se vendeu a sua esposa, se rendeu a ela, apoiava tudo que ela fazia. Veja só. É muito triste quando um homem não tem autoridade sobre o seu lar. Imagine sobre o seu governo. Então, é preciso que o homem seja homem. Olha, Davi disse isso para Salomão. Seja homem. Governe. Não se deixe governar pelas pessoas. E aqui a Cabe era governado pela sua esposa. E a Bíblia diz, mulheres sejam obedientes, sejam submissas aos vossos maridos. E é muito triste ver um mar onde a mulher é quem domina esse lar. Seus filhos não aprenderão o princípio de autoridade. Não vão obedecer pai, nem mãe, nem professor, nem polícia, nem ninguém. Soporto 2, a rainha perversa. Dentre tantas perversidades, Isabel destruiu os profetas do Senhor. 1 de reis 18, 4. Ameaçou a vida de Elias. 1 de reis 19, 2. Ordenou injustamente a morte na bote para satisfazer a ganância do marido. 1 de reis 21, 10. E ainda praticou a prostituição e a feiçaria. 2 de reis 9, 22. O trágico fim de Isabel foi profetizado por Elias. O homem de Deus disse que ela não seria sepultada, mas que os cães a devorariam, pois a sua maldade e a abominação contrariaram a justiça divina. 1 de reis 21, 23 e 27. Deus é misericordioso, mas Juca conigou àqueles que insistem em permanecer na prática do mal. Então, vem aqui em Isabel, além de ser idólatra, ela era assassina. Veja bem, uma homicida, uma pessoa que, além de mandar matar os profetas do Senhor, sabendo que eram profetas de Deus, Deus verdadeiro, ela mandou matar também na bote, dom de uma vinha, só para dar essa vinha para o seu marido. E ela só não matou Elias porque não achou profeta de Deus e com sinais provando que ele era de Deus. Pois ela mandou matar Elias também. Veja só. Olha, a Bíblia diz que ela praticou feitiçaria e prostituição. Então, veja que além do seu marido ser submisso a ela, ele, além disso, era, que nós falamos, corno. Sua esposa mantinha relações sexuais com outros homens. A Bíblia declara que ela vivia na prostituição também, muito provavelmente, onde existiam os prostitutos cultuais. E nós vemos que desde o reinado de Roboão, se multiplicou muito esse tipo de pessoas em Israel. Os efeminados são citados no governo de Roboão e daí para frente vão crescendo esse número. Sempre que os reis ou os governantes estão desobedecendo a Deus, não são tementes a Deus, esse lado aí se multiplica. Tanto prostituição, adultério, homossexualismo, tudo isso se multiplica. Quanto mais desobedientes, quanto menos tementes a Deus, mais se multiplica esse tipo de pecado. Foi o que aconteceu e só o nome comou. E Deus queimou todos, queimou mesmo, literalmente, com fogo e enxofre. E aqui nós vamos ver que Elias, quando derrota os profetas de Baal e Verá, ele faz questão de ele mesmo matá-los, cada um. E Jezabel também recebe o juízo dela. O profeta Elias diz que ela não seria nem sepultada. Ela foi comida pelos cães. Imagina que coisa terrível. Agora, no topo 2, Elias prevê a grande seca. Sotoco 1, a intervenção divina. Em razão de sua idolatria e atrocidades, Acaba é considerado o pior rei de todo Israel. 1º de Reis, 16, 33. Por causa de seus atos perversos e pecaminosos, o profeta Elias, em obediência a Deus, confrontou esse rei e lhe deu a sentença de que não mais haveria chuva, a não ser pela palavra do profeta dada por Deus. 1º de Reis, 17, 1. Com a seca, veio a fome. Porém, nem mesmo diante de tal situação, Acaba se arrependeu de seus pecados diante de Deus. Então, veja que quando Israel está aí, em pecado, idolatria, apoiados, incentivados, muitas vezes até obrigados pelo rei e pelo Jezabel, sua esposa, e havia ali 850 profetas também, ali, visitando cada casa, fazendo trabalhos por toda parte, visitando até os lugares fora da cidade, em todo lugar, existia, então, o incentivo, e sim, tudo apoiado pelo governo, tudo apoiado por Acabe. Veja só. Aí, quando Deus vê isso, Deus envia o profeta Elias, e Elias vai confrontar, Elias está ali representando Deus. enquanto Acabe e Jezabel estão representando ali Satanás, Elias agora está ali representando Deus. Então, existe o quê? Um confronto. Existem duas forças contrárias aí, que se confrontam. Então, Elias vai confrontar. E ele agora vai dizer que não vai chover. E a Bíblia dá testemunho, né? Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, mas disse para não chover, e durante três anos e meio, não choveu sobre Israel. Imagine a fome, não tinha água para aguar as plantações, não tinha água para dar e beber os animais, não tinha água para que as pessoas pudessem cozinhar, tivessem uma panhada, tivessem sua vida normal. Imagine, hoje a gente fica sem água, às vezes acontece alguma coisa, dois, três dias, dá um desespero. Imagine três anos e meio. Eles tinham que importar água de outros países. E olha que as fronteiras também não tinham água. Porque quando Elias vai até a viúva de Sereta, já é fora de Israel. E lá não tinha água também. Então, veja só. Eles tinham, muito provavelmente, eles pegaram água na parte de baixo, escondidos, compraram água de Judá, ou talvez fosse até a Síria, ou outras regiões. Porque o mar da Galileia também tinha água. Então, eles tinham que buscar no mar. Estava, naquela época, provavelmente estava quase seco. porque lá embaixo, o mar é salgado, o mar morto, mas lá já é próximo a Judá. Então, no mar da Galileia, talvez, eles iam buscar água lá. Mas, Samaria, que era a capital, agora, da parte norte de Israel, foi construída pelo rei Onri, que era pai de Acá. Então, Samaria não era, assim, próximo, mas tinha que, então, trazer água de longe. E, se procurava água por toda parte. Acá, ele é encontrado, procurando água, para dar aos seus animais. Parece que ele se preocupava mais com os animais, do que com as pessoas. Então, Elias, ali, debaixo da ordem de Deus, da autoridade de Deus, né, ele diz que não vai chover, e durante três anos e meio não chove. E só vai chover quando eu falar para chover, ou seja, quando Deus me comunicar, que é para chover. Então, só aconteceu chuva, depois de três anos e meio, depois dessa grande seca. Supoco 2, o preço da obediência a Deus. O episódio da seca em Israel, demonstra que todo homem e mulher de Deus, precisam ter fé e coragem, para enfrentar os resultados, de sua obediência ao Senhor. No caso de Elias, ele teve que enfrentar as dificuldades, da falta de água e alimento. E mais tarde, fugir de Acabe e de Isabel, que o ameaçaram de morte. 1º de Reis, 19, 2. Pelas quais passou o profeta a bondade, e o cuidado de Deus o acompanhava, pois foi alimentado por corvos, com pão e carne, duas vezes ao dia. 1º de Reis, 17, 6. E quando a água do ribeiro de Queite secou, o Senhor mais uma vez o sustentou, usando a viúva de Serepta. 1º de Reis, 17, 9. Então, veja que a vida de quem quer servir a Deus, não é fácil. É difícil mesmo. Se você olhar na Bíblia, todos os profetas legítimos de Deus, sofreram muito. e Jesus chegou a dizer, a qual dos profetas vocês o perseguiram, não mataram, não açoitaram. Veja só, homens de Deus, pessoas de Deus, sofrem muito. Muitas vezes, tem que fugir de onde está, porque está sendo perseguido, vai para outro lugar. vai para outro lugar, chega lá, perseguição de novo. Não é fácil ser um homem de Deus. Vocês acham que Elias não queria que Jezabel morresse, que Deus matasse Jezabel logo, matasse logo a carne? É claro que ele queria, mas Deus não quis. Enquanto isso, Elias fazia o quê? Teve que fugir, para não ser morto. Quando ele mata os profetas de Baal, Jezabel disse, eu vou matar o Elias. Deve ter mandado todo o exército atrás de Elias. Que Deus escondeu o Elias. Deus poderia ter matado, porque Jezabel imediatamente pronto, tinha resolvido o problema. Mas Deus é todo sábio, Ele sabe exatamente a hora de fazer isso. E Ele não fez. Então, o profeta, ele é perseguido, mas ele não pode fazer nada. A única coisa que ele faz é orar. E Jesus disse o quê? Nós temos que orar pelos nossos inimigos, abençoar os nossos inimigos, orar por eles, abençoá-los. Quem tem o juízo na mão é Deus. Só quem pode exercer o juízo é Deus. Deus dá a vida. Só Ele pode tirar. Ninguém pode tirar a vida de outra pessoa. Então, Elias ficou ali, encurralado. Deus não matava Jezabel. E Jezabel queria matar Elias. O que ele fez? Fugiu. Todo mundo passou falta de água. É Elias também. Agora, a coisa impressionante que nós encontramos na Bíblia é a importância de água. A água é usada como adoração. Veja só que coisa impressionante. Então, veja que se Elias fosse fazer a conta, olha, eu vou parar de ser profeta de Deus. Eu vou abandonar tudo porque não tem como eu enfrentar o rei, a rainha. Não tem como eu enfrentar um exército inteiro. Deus não mata Jezabel. Ele não mata a carne. Então, veja só. Ele poderia ter desistido, mas não. Ele procura ter um encontro com Deus e Deus vai até Elias. qual era o maior desejo de Elias? Era estar para sempre com Deus. E Deus, então, o leva para si. É um desejo maravilhoso. Desejo de estar para sempre com Deus. E Elias foi vivo. E nós cremos que ele vai voltar durante a grande tribulação como uma daquelas duas testemunhas. Então, veja que, apesar de Elias passar por tudo isso, Deus estava sempre com Elias. Quando foi preciso, quando secou a água do ribeiro de Querite, Deus enviou Elias para a viúva de Serebna. Olha só, fora de Israel, na terra de Jezabel. Por que não encontrava Elias? Procurava Elias. Todo o exército estava procurando Elias. Por que não encontrava? Porque ele estava no lugar que ninguém poderia imaginar. Ele estava na terra de Jezabel. Não é coisa malatrosa que Deus faz? Escondeu o profeta na terra do seu maior inimigo que estava procurando matar. Veja só que coisa impressionante. Não acontece nos governos assim? Onde é que estão os piores inimigos de um governo? Dentro do próprio governo. são aqueles que trabalham para o governo que são os maiores inimigos deste governo. Veja só que coisa impressionante isso. Onde é que se escondem os piores inimigos? Exatamente entre aqueles que se dizem amigos. Nós sabemos que Elias chegou lá para a viúva. Ela também estava passando necessidade. Estava pote de morrer. Não tinha mais como comer, mas Elias mandou que ela fizesse comida para ele e a comida não faltou mais para ela. O filho dela morreu e Elias ressuscitou o filho dela. Por quê? Porque o homem de Deus é uma benção. Onde quer que ele esteja, ele será uma benção para aquelas pessoas que o recebem.